Amém 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 Amém, 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 querás devolô Devolha a lente, meu querido Amém, 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 querás devolô Devolha a lente, meu querido Oh, te liga, Cristo A me te parare Amare, te me levare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo A me te parare Amare, te me levare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo Amare, amare, amare A me te parare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo Amare, amare, amare A me te parare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo Amare, amare, amare Amare, amare, amare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo Amare, amare, amare A me te parare O de el tanemulo Oh, te liga, Cristo Amare, amare, amare Amar o teu na meu mundo, amar o teu loutime Amê-les, baralás, amê-les, que guiá-las Amê-les, salspassime, amê-les, alequime Amê-les, salspassime, amê-les, que guiá-las Amê-les, salspassime, amê-les, que guiá-las Amar o teu na meu mundo, amar o teu loutime Amê-les, baralás, amê-les, que guiá-las Amê, salspassime, amê, salspassime, amê, salspassime, amê, salspassime Andraever, te guiá-las, se todos jones Amém, sá, os paz de ver Amém, sá, a gente de ver Andra, amém, detinê-lo Cê todos dou Amarô, deu, não é nem um Amarô, deu, não tive Amém, lês, baralás Amém, lês, que guiava Amém, sá, os paz de ver Amém, sá, a gente de ver Andra, amém, detinê-lo Cê todos dou Amém, sá, os paz de ver Amém, sá, a gente de ver Andra, amém, detinê-lo Cê todos dou Amarô, deu, não é nem um Amarô, deu, não tive Amém, lês, baralás Amém, lês, que guiava Amém, sá, os paz de ver Amém, sá, a gente de ver Andra, amém, detinê-lo Cê todos dou Amém, sá, os paz de ver Amém, sá, a gente de ver Andra, amém, detinê-lo Cê todos dou Amém, sá, os paz de ver 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 Pouco com a minha vida, e se eu já existar Leite para falar, e para me levar Me não existe, não está de medo Já tenho o leão, este dia sim Já é dinário, já tem que te vou Leite para falar, e para me levar Me não existe, não está de medo Já tem o leão, este dia sim Já é dinário, já tem que te vou Já para falar, e se eu já existo Já para falar, e se eu já existo Pouco com a minha vida, e se eu já existo Já para falar, e se eu já existo Já para falar, e se eu já existo Pouco com a minha vida, e se eu já existo Já para falar, e se eu já existo Já tem o leão, este dia sim Já tem o leão, este dia sim Já é dinário, já tem que te vou Euquei para falar, e se eu já existo Já tem o leão, já tem o leão Já tem o leão, já sim Já é dinário, já tem o leão O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Na cruz, na ljovi É ži, ti si dajvi ti Na kôr, velmi na tevi É všechno, jovim, fali ozbojim Na svetom, na kôrim Eu só desculpe, velho e dobrei na espalha Quanto é o mundo, quanto é o tanto, quanto é o tênca dí Quanto é o tênca, quanto é o na tebi Amém, malo Panovi 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 Amém Amém, malo Panovi Amém, malo Panovi Amém, malo Panovi Amém Tukidá, Zé Kvala Amém Tukidá, Zé Kvala Amém Tukidá, Zé Slavo, Yejí, Ales Tukama E é isso, amém tudo, como? É isso, amém tudo, como? Amém tudo, que dá-te palavra Amém tudo, que dá-te слова E é isso, amém tudo, como? Amém, tu que dá-te, Svala, amém, tu que dá-te, Svala, é, Jú, Páris, Tuchama Machtos, tá��, amém, tu que dá-te, Svala, amém, tu que dá-te, Svala, amém, tu, моментos velbol Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, vim cá viver Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, amém, insaborou Andro Cristo, vim cibipê Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, vim cacipê Andro Cristo, amém, insaborou O que é isso que eu vou fazer, é louco O que é isso que eu vou fazer, é louco Eu vou estar me lá, porque eu vou te ficar de estar O que é isso que eu vou fazer, é louco Eu vou te ficar hoje O que é isso que eu vou fazer, é louco O que é isso que eu vou fazer, é louco Eu vou estar me lá, porque eu vou te ficar de estar O que é isso que eu vou fazer, é louco Eu vou te ficar de estar, é louco Amém. 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 Amém.